Quanto menos esforço você fizer, maior será a manifestação de tudo aquilo com que sempre sonhou. Sejam bem-vindos de volta ao The School of Greatness e eu tô muito feliz com a nossa convidada Rhonda Byrne está aqui e você é uma das pessoas mais influentes dos últimos 15 anos aqui na América e no mundo inteiro porque, hum, o seu livro, O Segredo, eu acredito que houve um número de mais ou menos 30 milhões de cópias vendidas. Você criou um movimento, escreveu muito mais livros desde então e agora tem um novo livro na praça que você disse que veio pra você em cinco semanas. Hum, O Maior Segredo. Eu tava lendo esse livro, na verdade, Rhonda, e é interessante que eu cresci numa religião chamada Ciência Cristã. Não sei se você já ouviu. Oh, sim, oh, sim, eu sabia muito bem. Sim, sim, oh, sim, eu sei. Oi, ela foi fundada por uma mulher. Você tá familiarizada? Sim, quem era a mulher? Mary Baker Eddy. Recorda-me. Sim, absolutamente. Li tantos livros dela. O livro dela chama-se Ciência e Saúde. Sim, sim. E enquanto eu tava lendo esse livro, parecia que eu tava lendo muito do que ela ensinou em volta de 1800. Uau, isso é tão grande. E você me lembrou ser capaz de encontrar essas informações compartilhadas de uma religião que eu cresci. E você tem uma poderosa sabedoria que eu cresci aprendendo sobre o poder da mente. Sim, sim. Sobre o poder de compreender que não somos só corpos, que somos infinitos e todas essas coisas que me ensinaram enquanto eu cresci na minha infância e... Isso é ótimo. Oh, meu Deus, aprender isso quando é criança é absolutamente incrível. Queria ter aprendido outras coisas quando criança que eu não aprendi, mas... Mas eu sou curioso e eu quero começar com... Já volto pra esse livro em um segundo. Eu vou ser honesto, Rhonda. Quando eu tava fazendo pesquisa sobre essa entrevista, eu não consegui encontrar nenhuma entrevista sua, exceto 10 anos atrás, no programa da Oprah ou coisa assim. É isso mesmo. E eu fiquei tipo, eu perdi alguma coisa, eu tô escrevendo o nome dela errado. Não existe conteúdo da Rhonda no mundo? O que é que tá rolando? Você se tornou a maior sensação dos últimos 15 anos com o movimento que você criou e... E eu não via mais entrevistas. Alguém sabe onde é que tá essa mulher? Cadê ela? Então, número um, eu tô curioso. Ahm... Como tem sido a sua vida? Porque eu acho que ninguém sabe disso. Como tem sido a sua vida depois do segredo? Incrível. Sim, absolutamente incrível e... E foi... foi... Deliberado. Eu fiz a Oprah porque eu sabia que a Oprah vivia segundo esses princípios. Eu sabia que o show seria muito construtivo. E por que, quero dizer... É... Acabei de compartilhar algo que descobri e sabia absolutamente que era verdade. Olhei para trás na minha vida e pude simplesmente ver toda a minha vida alinhada à minha frente. Aí eu fiquei como? Esta é a verdade absoluta. E fiquei tão espantada que ainda estava na Terra. Porque é um pouco de negatividade que tinha metido na minha vida e o universo definitivamente nos ama. Pelo fato... pelo fato de eu ainda estar de pé. Eu apenas... Eu... Eu... Eu realmente queria que a mensagem secreta fosse o herói. E podemos ter uma tendência para idolatrar as pessoas. E eu não queria que isso acontecesse. Queria... Queria que as pessoas soubessem um pouco sobre mim e como eu descobri e o ano que eu tive. Mas não queria que nada disso prejudicasse a mensagem. E por isso, queria que a mensagem fosse rei. Por isso, fiz algumas coisas... Que foram específicas. E eu tinha todos no mundo querendo que eu fizesse coisas. Mas não queria entrar em discussões com ninguém. Porque qualquer pessoa que não queira... Tudo bem por mim. Não quero convencer ninguém de nada. Estou tal e qual. Descobri isto e minha vida é irreconhecível. Irreconhecível. E é tão fácil. E você pode ter tudo o que quiser. Pode ter tudo. Você merece tudo. E depois, se há pessoas que não querem isso... Tudo bem. E então... Foi por isso que fui muito seletiva. Eu também já tinha trabalhado na mídia. E sabia que por vezes a mídia realmente pode te construir e depois te derrubar. É, claro. E eu não queria ser... Transformada numa espécie de guru. Eu não era isso. Eu não sou isso. Sou como todo mundo lá. Sou apenas uma pessoa normal. Algo do cotidiano, parecendo uma pessoa. Claro, claro. Sim, foi muito particular da minha parte. Contudo, durante esses anos, passei muito tempo respondendo a e-mails de pessoas que escreviam e pediam conselhos sobre várias coisas. Escrevendo também outros livros e trabalhando em muitos projetos. Assim, dediquei a minha vida a adicionar mais material para facilitar coisas para as pessoas, tornando suas vidas melhores, em vez de fazer mídia. Mas, depois deste livro, não sei, há apenas algo dentro de mim que disse, agora você tem que fazer isso. É muito importante que façam isso. Por isso estou aqui. Eu fico muito feliz que você decidiu voltar no The School of Greatness e é um grande casamento. Eu estou curioso por aqueles que minha audiência é muito focada em lei da atração e em mindset, compreensão de sentimentos e emoções. Isso é algo que a gente fala bastante. E as pessoas estão realmente procurando informações para melhorar suas vidas e é por isso que elas estão aqui. E, para aqueles que nunca estiveram aqui nesse canal, você poderia explicar o que é a lei da atração? E é possível que alguém possa realmente alcançar o que deseja se usar isso de forma eficaz e também parte dessa questão? Qual é a maneira mais rápida que impede uma pessoa de cumprir a lei da atração? Então, uma das maneiras que eu falo sobre a lei da atração ou o segredo é de uma forma diferente, apenas para falar disso. Porque estou sempre procurando como posso torná-lo ainda mais simples. E quero dizer que, basicamente, esse trabalho fala sobre o poder da mente, poder do pensamento, para criar um mundo físico, um mundo material. E, então, o maior segredo leva isso a um nível totalmente novo, na verdade. E, então, você realmente consegue ver que, meu Deus, é super fácil criar qualquer coisa que eu queira. Muito, muito fácil. Porque, se tivermos uma crença, é difícil, então vai ser difícil. E, por isso, que tem tudo a ver com a nossa mente e o que acreditamos. Se acreditarmos em um pensamento, ele se manifestará. Fim da história, se manifestará. Se a gente acredita que a gente merece um grande amor, vamos manifestar isso. Se a gente acredita que a gente vai ser pobre, continuamos pobres. Se queremos que não merecemos algo, a gente nunca vai poder atrair. Sim, e é interessante porque todos nós, todos nós fomos condicionados. Quero dizer, você teve muita sorte porque teve uma infância em que sua mente foi aberta e seu coração foi aberto. E, assim, mesmo que você possa se abrir para essa possibilidade apenas por um momento, você pode pegar tudo no dia seguinte. Você pode levar tudo com você no dia seguinte, que é tudo real e tudo que você está vendo. Mas se você apenas por um momento se abrir para a possibilidade de que as coisas podem não ser do jeito que você pensa que são, então você tem a maior oportunidade de realmente descobrir algo incrível. Quão incrível você é. Com o segredo, eu o descrevo realmente. E, assim, eu realmente simplifico isso e a lei da atração. Porque eu diria a qualquer um, se você apenas pensasse sobre o que você quer, isso é tudo que você terá em sua vida. Uh, é tão simples quanto isso. Bom. Mas muita gente, muita gente pensa em coisa negativa consistentemente. E isso vai dando looping na cabeça, não é isso? E como a gente pode quebrar esse padrão negativo? Certo. Quero dizer, a mente é como um programa de computador e o fato de estar em um looping negativo é porque o programamos em um looping negativo. Mas poderemos ter sido influenciados por crianças e coisas assim. Hum, então, uma das coisas que a mente ama é a repetição. Quero dizer, adora. Se você observar seus pensamentos, estes são os velhos pensamentos repetidos várias vezes. É apenas a mesma coisa. Adora a repetição. Portanto, a maneira de substituir um programa é colocar o oposto. E quando você começa, você sente que está mentindo. Você dirá algo como se estivesse realmente falido. Puxa, eu estava quando estava fazendo o segredo. Você pode não ter dinheiro e está tentando induzir a prosperidade e a riqueza. E toda vez que você diz que sente uma contração em seu corpo, porque sabe que não tem. Mas, na verdade, porque eu mesmo fiz. Depois de um tempo, você muda. Você realmente começa a mudar. E você não tem mais aquela contração. E, então, você começa a ver o dinheiro entrando de maneiras diferentes. Hum, ou você pode receber coisas que ia comprar e... E agora não precisa mais comprá-las. Você começa a ver sinais de terra. É um dos grandes escritores de pensamento novo. Falar sobre um sinal de terra. Então, você começa a ver o sinal de terra. Agora, isso é o que eu fiz em O Segredo. Você pode fazer gratidão. Isso vai mudar tudo. Isso vai fazer você se sentir bem. Isso vai te tirar do círculo negativo. Mas esses pensamentos negativos vêm de crenças mantidas na mente subconsciente. E de onde vem as crenças para a maioria de nós? São provenientes principalmente da nossa infância. Condicionamento. O pai de alguém disse-nos algo. Acabamos de engolir. Linha de gancho e afundador. Somos como o certo é uma crença. E por isso aceitamos-nas. E depois temos todas essas crenças que... E podemos ouvir se estás a falar de alguém. Se alguém diz, oh, eu acredito. Dá, 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 dá. Por que dizemos isso a toda hora? Ou alguém diz, eu penso, dá, dá, dá. Por trás dessas duas declarações haverá uma crença. Então, o que é realmente interessante, eles são difíceis de detectar. Porque você acredita que eles são verdadeiros. Parece real, é. Você não acha que eles são crenças. Você acha que eles são reais. E assim, isso pode ser difícil de detectar. Mas se você começar a ouvir a si mesmo, eu acredito ou penso. Especialmente, olhe para as coisas sobre as quais você tem uma opinião muito forte. Porque quando você tem uma opinião muito forte, é uma crença que está por baixo disso. Então, uma das coisas que no último livro é que te mostro como... É que te mostro como dissolver essas crenças e apenas realmente por algumas coisas das quais acabei de mencionar. E você pode dissolvê-los e se sentir livre. Toda vez que uma crença sai, você se sente completamente livre. É incrível. É uma sensação incrível. Você se sente leve como uma pena. E, na verdade, você se sente invencível. Por que você pode imaginar, se tivermos, por exemplo, o sentimento de dúvida? Certo, dúvida e incerteza. Agora, dúvida e incerteza desempenham um papel importante na vida da maioria das pessoas. E isso pode estar paralisando essas duas coisas. Imagine viver uma vida de zero dúvidas e zero incertezas. Quero dizer, incrível. E como chegamos num ponto de não duvidar da gente? Você pode porque você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é para não duvidar de si mesmo, porque está duvidando e é o ego. O que está duvidando é a mente e não é quem somos. Então, você tem que se tornar muito consciente de seus pensamentos. Aquele que está duvidando, os pensamentos negativos, todos vêm do ego. Todos eles, porque quem você é nunca teria um pensamento negativo. Jamais, jamais. Quem você é nunca julgaria quem você é e não tem. Quem você é está permitindo e aceitando. E assim, todas essas coisas vêm do ego e não são quem você é. E aquela voz na sua cabeça que você ouve, aquela voz que é tão familiar e parece saber muito sobre você. E como você soa, aquela voz não é você. Essa voz é apenas um programa. E qual era a voz que estava na sua cabeça na era pré-segredo? Que você teve que superar essa crença. E aí, então, qual tem sido o programa? Porque eu sinto que cada nova evolução de nós será algum tipo de coisa a ser superada. Então, o que você teve que superar nos últimos 15 anos, depois do segredo, para chegar no próximo nível? Definitivamente, pensamentos negativos. E antes do segredo, você tinha muitos pensamentos negativos? Ou, eu era como, rapaz, isso é como toda gente. Ou, eu estava a apontar todas as coisas que estavam erradas e de alguma forma fui educado. E penso que muitos de nós vimos que és uma pessoa boa, se apontares as coisas que estão erradas. É preciso falar alto e dizer, isso está errado. Isso não deveria estar acontecendo. E, assim, eu também fui educado com isso. E, assim, fui trazido à tona com o julgamento. E isso não nos ajuda em nada. Julgamento precisamos de o pôr no lixo. Porque isso não nos pertence. E quem está a julgar é o ego. Isso é o ego. É julgar aquele que tem pensamentos negativos. É o ego. Eu tinha dúvidas, eu tinha incerteza, tinha sentimentos de indignidade. Tinha montes de estresse. Oh, meu Deus! Montões de estresse. Isso é antes do segredo. Antes do livro, é. Eu estava, tipo, pré-segredos, sim. Vivendo no limite. Eu era como essa vida doce. Como nós dos dedos brancos. O que vai acontecer a seguir? Algo ruim vai acontecer. E tenho medo. De que algo aconteça com alguém que eu amo. Quer dizer, eu vivo minha vida assim. E acho que todo mundo também. E acho que todo mundo também. E eles apenas mantêm tudo esmagado. Mas a maioria das pessoas vivem suas vidas dessa maneira. Quero dizer, no ano passado, se você ficou apavorado... E realmente com medo. Todo esse medo foi dado a você como um presente adorável. Você sabe. Quando você era, talvez, uma criança, é como... Aqui está um monte de coisas para se temer. E então passamos pelo medo. E quero dizer, é muito fácil ver que não há pandemia. Isso é medo. Uma pandemia baseada no medo. Por que sabemos disso? Porque tem muita gente que não teve medo. E assim, se a pandemia estivesse no mundo, fosse realmente uma manifestação real de medo. E todas as pessoas no planeta ficariam com medo. Enquanto há muitas pessoas com medo, ainda há muitos que não estão. Isso só mostra que o medo já estava aqui conosco antes da pandemia chegar. E qual foi a crença que você ainda teve que superar depois do segredo? Porque você superou muito para ser capaz de criar algo assim, algo com tanto movimento. Mas ainda tinham outros pensamentos negativos que ainda te pegavam? Ah, sim. A maior. A maior era que eu era abundante. Essa foi a maior. Era a sua crença limitante? Ou... Sim, foi com essa que fui criada. Não podemos pagar. Não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos. Escorregava pelos meus dedos. As coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos. Quer dizer, como postir isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância. E que eu estava sempre na luta. E isso veio dos meus pais. Deus os abençoe. Eles são lindos. Mas isso veio deles. Não podemos pagar por isso e todas essas coisas. Eu fui criada com isso, como muitos de nós somos. A maior coisa que eu tive que superar foi a crença. Foi a crença na falta de dinheiro. E eu sabia que precisava superar isso para o segredo. Para varrer o mundo. Para atrair e trazer para você, é. Sim, porque se eu não superei isso, como poderia... Por que o dinheiro ia vir para você? Exatamente. Tive de superar isso. Eu trabalhei... E como você superou isso, esse pensamento de não ter o suficiente, de que você não era digno de dinheiro? Eu não mereço isso para mim. Como você fez a transição para uma abundância? Eu fiz por muitas, muitas coisas. Eu tentei muitas coisas. Todos os tipos de... Eu estava experimentando. Eu simplesmente andava na rua e dizia, a prosperidade, todo mundo respirando, prosperidade. Eu faço... Eu faço todas essas afirmações. Estou respirando prosperidade em cada respiração que dou. Minha substância é a prosperidade. Sou abundante. Sou digno. Então, eu diria todas essas afirmações. Eu as teria todas penduradas no apartamento que eu estava hospedada. E para que eu as visse e as lesse todos os dias. Isso foi apenas uma coisa que eu fiz. Então, o que eu faria, a maior coisa, era porque, na época, eu estava com uma dívida incrível. Eu estava fazendo o segredo. E simplesmente não tinha dinheiro para fazê-lo. Uau! E eu comecei com 2 milhões de dólares em dívidas. Atenção! Por causa... De um monte de shows que deram muito errado. E assim... Porque você estava produzindo shows de TV na época, certo? Sim, eu estava. Então, quero dizer... 2 milhões em dívidas fazem parecer que eu tinha muito dinheiro. Eu nunca tive nada parecido com esse dinheiro. Mas esses filmes, em particular, que estamos fazendo, ultrapassaram o orçamento. E assim, comecei com 2 milhões em dívidas. Lembro que descobri o segredo. Fui ao meu contador e disse... Você tem que fazer o que for preciso para manter minha empresa à tona. Vou fazer algo que vai mudar o mundo. Faça isso. Você mantém minha empresa funcionando. E ele... Uau! Apenas... Apenas disse ok. Então, eu... Eu tirei... Oh, meu Deus! Eu estourei todos os cartões de crédito que eu tinha até o limite. Hipotequei minha casa até o limite absoluto. Tirei o cheque especial da minha empresa para poder fazer o documentário. Uau! E assim, eu tinha uma dívida esmagadora chegando em mim. E eu precisava de mais dinheiro para progredir. Foi uma jornada de absoluta falta. E a falta foi apenas uma expressão do que eu fui criada. E eu tive que dar a volta por cima. Uma das coisas que eu gostava era... Quando eu ia e recebia. Aí você recebia suas contas ou contas pelo correio. Não era tudo online. E então eu vou para o... Eu paro o correio e eu fico tão grande. E imediatamente meu estômago gostava. Meu Deus! E se alguém já esteve nessa situação onde você simplesmente não tem dinheiro suficiente, você tem todas essas contas, é uma sensação horrível. E todo o meu corpo se contrairia e eu saberia. Isso é atrair a falta de dinheiro. E isso não é atrair a abundância. Eu costumava fazer essa coisa de agradecer e ouvir música e fazer o máximo de coisas que pudesse fazer eu me sentir muito, muito bem. E eu diria a mim mesmo, sou abundante e nada se oporia. Nenhum pensamento se oporia. E eu disse, certo, agora é hora de abrir o e-mail. Estou me sentindo muito, muito bem. E então eu abri as notas e olhava cada uma como se fosse um cheque. Imagino que seja um cheque. Uau! Não uma conta. Então você fez um jogo na sua cabeça que dizia, ok, isso é um cheque de 100 mil dólares. E eu dizia, uau, veja todos esses cheques que recebi na minha conta hoje. E assim eu faria isso. E então eu abria e dizia, uau, eu faria um cheque de 160 dólares e um cheque de 2.300 dólares. E aí eu senti que não era. Eu somaria todos e foi o quanto eu recebi hoje. E então eu pensava, você sabe, eu preciso receber mais dinheiro do que isso. Eu acrescentaria zeros às contas. E eu fingia que era, ao invés de 160 dólares, um cheque de 16 mil dólares que estava vindo para mim. E assim eu somava tudo e recebi todo esse dinheiro. Esse foi um dos outros jogos que joguei. E então eu fiz algo bastante radical. Foi um experimento e teste e todas essas coisas que eu fiz para que eu pudesse dizer o que funcionava e o que funcionaria para as pessoas. E então eu pensei, qual é a maneira que eu posso me sentir realmente bem com o dinheiro? Quando você não tem o suficiente, é muito difícil se sentir bem com o dinheiro. Realmente difícil. E assim pensei, qual é a única forma de me sentir bem com o dinheiro? Está bem. A maneira de eu me sentir bem com o dinheiro é se eu der algum. E assim o que eu precisava era... Mas e se você não tiver dinheiro para dar? Retirei no meu cartão de crédito. Uau! Tirei essas notas de 20 dólares do meu cartão de crédito. Eu acho que eu poderia chegar a 100 dólares ou algo assim. Tirei todas essas notas de 20 dólares. E eu pensei, certo, vou andar na rua e disse ao universo, mostre-me para quem dar. E assim eu andava pela rua e olhava para os rostos de todos. E eu não sei se você já fez isso em sua vida. É tão silenciosamente andar pela rua e olhar para os rostos das pessoas com o coração aberto. E eu estava derretendo olhando para todos os rostos dessas pessoas. E então foi incrível porque o universo apenas me mostraria para quem dar. Como se esses garotos saírem de uma loja e estivessem contando o seu dinheiro. Eu não tenho o suficiente para conseguir isso. Eles estão querendo comprar algo na loja. E eu apenas dei a eles 20 dólares. E eles falaram, obrigado, senhora! E correram de volta na loja para pegar os sorvetes ou o que quisessem. E era uma sorveteria, eu acho, na frente. E então eu simplesmente desci a rua dando esse dinheiro. E, na verdade, acho que havia duas ou uma nota de 20 dólares que simplesmente parei. Não estava mais claro para quem dar. Então parei. Você sabe que isso foi numa sexta-feira. E na segunda, eu recebi 25 mil dólares na minha conta. De um lugar que eu nunca, jamais poderia ter esperado. Muito poderoso. Certo. É loucura. Isso não é alguma coisa? E existem outros testes ou joguinhos que você tentou para mudar seus pensamentos e, de certa forma, brincar com sua mente e se ver de forma mais abundante? Sim, eu fiz. Fiz lista de todas as coisas que ia conseguir. Todas as coisas que ia comprar quando o dinheiro chegasse. Fiz todas essas listas e imaginei que já tinha essas coisas. Eu lembro que eu estava, tipo, eu quero uma casa no oceano. Eu realmente fui com tudo. Isso foi apenas uma lista. Uma das coisas de que me lembro é que sempre quis uma handover a vida toda. E isso estava além de qualquer coisa que eu pudesse pagar. E, especialmente na Austrália, eles têm preços loucos. Mas, ainda assim, eu coloquei na lista e coloquei todas essas coisas na lista. Mas, curiosamente, fiz isso porque era uma maneira de virar dinheiro. Mas, quando o segredo foi lançado, eu não me importei com nada disso, porque... E eu nem me importei. Tudo que importava era o que eu tinha lançado no mundo. E agora estava no mundo. Nunca poderia ser tirado. E isso é o que me importava mais do que tudo. É que isso ia cair nas mãos das pessoas. Mas, ainda assim, tenho que te dizer, tenho todas as coisas da lista. Aqui tem uma vista incrível do oceano. Acabei comprando uma handover. Mas, fiz muitas práticas e compartilhei essas práticas em muitos livros. E também criamos um aplicativo, que era o segredo do dinheiro. E, assim, há muitas das práticas que eu coloco nesse aplicativo. Eu era apenas dedicada. Uau! Porque eu sabia que isso era uma grande coisa para as pessoas. E que, se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazê-lo. E tudo que você tem a fazer é continuar fazendo isso até não sentir mais falta. Até que não haja mais pensamentos surgindo e dizendo Ah, não! Você quebrou! Pensamentos onde você está olhando para o dinheiro indo com maior contração. Outra coisa que eu fiz, eu imaginei que com aquelas contas que eu abriria, imaginava que estava dando dinheiro a essas pessoas e ajudando suas famílias. E tendo isso, eu imaginava isso também. Isso era outra coisa que eu fazia quando pagava uma conta. Eu realmente me sentava e pensava em todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e em todas as suas famílias. Eu sentiria os sentimentos de tudo isso. Então, eu pensava em todas as indústrias que atendem a empresa para a qual eu estava pagando dinheiro. E que todo o dinheiro que eu estou pagando afeta todas essas pessoas e ajuda suas famílias e as ajuda a conseguir comida. E, então, essa foi outra maneira que eu me senti muito bem em relação ao dinheiro. Uau! Você já desejou que o segredo chegasse na sua vida mais cedo? Tipo, no começo da carreira? Ou você está num lugar e pensa, cara, como eu podia usar essa grana 10, 15 anos antes? Ou você está simplesmente grata pelo que você tem exatamente agora? Ei, seria bom se estivesse vindo mais cedo. Mas eu só... Você estaria preparada? Não. Acho que o tempo do universo é perfeito em tudo. E eu não acho que eu não sei o que eu teria ouvido. Não sei. Eu precisava que cada coisa que aconteceu na minha vida acontecesse. E eu tive alguns anos realmente difíceis antes de 2004. E, então, 2004 foi uma loucura. Por isso, me derrubou no chão. E eu olhei para trás em todas essas coisas e sou muito grata por cada uma delas. Porque eu precisava que todas essas coisas dessem errado para me levar ao lugar onde cheguei. Uau! E eu sou tão... Sou tão grata. E eu poderia ter vivido minha vida inteira sem encontrar nada. E acho que sim, sou abençoada. Não é interessante que muita gente que foi entrevistada passou por algum tipo de grande ruptura na vida em algum momento. E não é interessante que seja difícil para a gente realmente crescer e encontrar a sabedoria que a gente precisa quando as coisas estão indo bem ou estão mais ou menos. Mas é quase como se a gente precisasse ter algum tipo de colapso, por exemplo, uma experiência de quase morte, um rompimento, um divórcio, uma lesão corporal, uma perda na carreira. Para que a gente possa se ligar e dizer que alguma coisa está acontecendo, não está funcionando e eu preciso encontrar resposta para me ajudar a melhorar minha vida. E por que você acha que é tão difícil para a gente buscar e encontrar a verdade? Sim, eu acho que é porque... E eu diria para as pessoas, você não tem que sofrer. Quero dizer, eu escrevo o livro para que elas não tenham que sofrer. Mas parece que acontece assim. E acho que existem algumas razões para isso. Acho que quando entramos em colapso, há uma parte de nós que se rende um pouco. Se eu pensar naquela noite em que eu descobri o segredo, eu joguei isso várias vezes na minha mente. E definitivamente eu estava... Quero dizer, não era o ego que tinha tantas ideias e opiniões. Eu sempre disse naquela noite que o desespero era tão grande dentro de mim que meu ego pulou em um cavalo e saiu dali. Isso é o que eu... Porque penso que acabou de colapsar e por isso houve esta enorme abertura. E nessa abertura veio tudo. E assim... Só precisamos derreter. Nossos corações precisam se abrir e precisamos tirar isso do caminho. Esse lugar nenhum que pensa que sabe tudo. Tire isso do caminho e nossos corações se abrirão. E então, oh meu Deus, é incrível. E, infelizmente, pode levar a circunstâncias muito desafiadoras para que isso aconteça. É interessante que... Eu amo o Jim Carrey e o seu trabalho como ator. Mas ele também é um belo artista. Eu amo sua filosofia de vida. Ele tem uma citação famosa que diz... Eu estou parafraseando ele. Eu gostaria que todo mundo pudesse se tornar rico e famoso e perceber que essa não é a chave do sucesso ou algo por aí. Que todo mundo pudesse atingir isso para ver que não é a resposta. Você foi como um foguete que levou a gente para um outro universo através do segredo, em termos do movimento que você criou, e do sucesso e abundância que entraram na sua vida e as oportunidades. E eu estou curioso. Você enfrentou outros desafios, mesmo com todo o reconhecimento e sucesso e 30 milhões de cópias vendidas até agora. Você ainda enfrenta desafios pessoais na sua vida nesses últimos 15... Sim, eu fiz, eu fiz. Eram situações que estavam fora do que eu estava criando. Porque eu estava criando todo tipo de coisa incrível. Mas então, há pessoas ao meu redor que eu amo e elas estão criando. E então, eu tive uma filha que estava muito, muito doente em um estágio. E eu estava com muito medo. Temendo por sua vida. E então, eu tive um monte de pensamentos negativos que me derrubaram por causa disso. E eu passei por incêndios florestais muito, muito grandes na Califórnia. Quando os incêndios florestais chegaram, isso não me afetou, porque eu já tinha tido o segundo despertar. Eu estava bem com o que quer que acontecesse, mas... Entre esses dois livros, definitivamente havia coisas. Em particular, minha filha, que estava realmente lutando. Há coisas que aconteceram que estão fora do que você está criando para si mesmo. Mas ainda o afetam, porque outros estão criando isso. E então... Mesmo que você tivesse o livro mais vendido das últimas duas décadas, e toda essa abundância e oportunidades, e que você não precisa se preocupar mais com essas coisas, isso não significa que você não tenha seus próprios desafios. Isso mesmo. E você sabe o quê? Eu acho que eu viajei. Nós sempre vamos tê-los. Porque tudo no universo está conspirando para nos mandar para casa. E é assim no caminho para nos levar para casa. É ter desafios para que questionamos as coisas e para que nos abramos. E assim, acho que sempre teremos desafios. Mais, mais grandes. Mas você pode chegar a um ponto em que eles não parecem desafios, onde eles simplesmente parecem nada. Eles não incomodam você. Você não está nada preocupado. Isso não é um problema. E quando vieram os incêndios florestais, por exemplo, eu evacuei e tive uma casa cheia de coisas lindas. Eu não levei nada comigo, porque... Se eu levasse um monte de coisas comigo, isso estaria dizendo ao universo, acho que vai queimar. Eu não ia levar nada comigo. Eu não queria de qualquer maneira. E eu estava bem com o que aconteceu. Se fosse engolido, significava que o universo precisava me mover em uma direção diferente. E eu estava totalmente bem com isso. E eu saberia que é para melhor e para coisas mais incríveis. Eu estava muito bem. E todas as pessoas ao meu redor estavam em pânico. Eles são como... Eu estava tão perto, ou aquelas casas em chamas na rua. E eu estava tipo... Honestamente, eu nunca senti um pingo de medo ou qualquer coisa. Eu estava bem com isso. E assim, é assim que podemos ser. Você pode ter desafios. E em nossa comunidade, são deslizamentos de terra muito ruins depois desses incêndios. É, a casa de todo mundo está sendo varrida. Sim. E tirou... Alguns dos meus mais queridos amigos morreram nisso. Era... E perderam casas. E tudo. Era em Santa Bárbara, não? Sim, sim. Mas quer dizer, eu pude ser de grande ajuda para as pessoas ao meu redor, porque eu... Foi derrubado no sofrimento onde eles estavam. Eu estava sentindo uma compaixão incrível por todos e por tudo que a comunidade estava passando. Mas eu sabia que essa comunidade se levantaria e ficaria bem novamente, como eles fizeram. Mas eu apenas me certifiquei de me colocar à disposição das pessoas para ajudá-las em sua dor e coisas assim. Mas, mesmo assim, fui evacuada novamente, por mais três semanas ou um mês. Eu não sabia se minha casa ainda estava de pé ou não. Mais uma vez, estava tudo bem. E eu sei que... E eu sei que as pessoas ficaram tipo... Mas como? Como você pode ser assim? E houve outras coisas. Coisas muito difíceis. Como minha filha perdeu um bebê. E assim, todo tipo de coisa fora da minha criação. Mas, simplesmente, não entrava sofrimento dessas coisas. Isso é bom. E como você aprendeu a eliminar o sofrimento da sua vida pessoal através do bem e do mal que entram? Você acha que você já dominou isso e não sofre mais? Eu não sinto que sofro muito, não. Eu não posso dizer que nunca mais faria. Mas não consigo imaginar o que seria que eu faria. E, realmente, a maneira que eu fiz isso foi realmente na jornada, que está tudo no livro. É uma viagem. Mas, uma das coisas... E está em O Segredo. O que você resiste, persiste. Então, eu vim a entender que se nós resistimos a sentimentos negativos, então, nós apenas o empurramos para dentro de nós e os reprimimos. Então, eles estariam brilhando em cada pequena coisa. Se você tem a raiva reprimida dentro de você, pode apostar que muitas coisas no mundo vão desencadear essa raiva que é empurrada para dentro de você. E, então, na verdade, intuitivamente, descobri que se eu escolhesse um sentimento negativo, como imaginar colocar meus braços em volta dele e trazê-lo para perto de mim, o que era tão incrível. Se intensificaria por um segundo a dois segundos e, então, apenas evaporaria. Algo que tentamos afastá-los. Não queremos senti-los, mas não o estamos afastando. Estamos empurrando-os aqui para baixo, o que causa estragos em nosso corpo. Um por um, à medida que um sentimento negativo surgisse, eu o acolheria. Ele se dissolveria e, então, se voltasse, nunca seria tão forte quanto era. Era como se fosse muito fraco. Então, eu o acolheria novamente até não sentir mais. Eu não acho que seja possível para mim ficar com mais raiva. Uau, então, digamos que você, alguém que você ama, alguém que você ama, um amigo, uma relação, está com raiva de você. E eles ficam com raiva de você por pequenas coisas, seja a sua culpa ou não. Como você encararia uma situação como essa? Sim, isso não me incomodaria. Então, se alguém disser Ronda, você não fez isso direito, você é ruim nessa área, então você ficaria na defensiva? Não, porque eu apenas olharia para eles e diria que não são eles. É a mente e o ego falando. E não são eles. Isso é poderoso. Certo, só não levaria isso para o lado pessoal, porque, na verdade, não é nada pessoal. Mesmo que alguém venha até você com um monte de coisas, é apenas uma gravação, um profissional de informática. É apenas um programa na mente. E parece que é pessoal, mas não é pessoal. E assim, eu simplesmente não me envolveria e inflamaria essa situação. E muitas vezes, o que eu faria, eu diria... E se alguém disser, Ronda, esse livro é horrível e... Não há problema. E eu não gosto da sua aparência. Eles ficam dizendo essas coisas horríveis e o que seja. Eles estão dizendo essas coisas negativas, estão atacando você na internet, online. Nada te afeta? Não. Você sorriu e diz, eu vou abraçar essa emoção. Sim, porque todo mundo tem opiniões diferentes e todo mundo está em um lugar diferente. E sinto uma B. Por que sei que essa emoção está reprimida dentro de si? Eu sei que eles não podem evitar. É como uma panela de pressão e tem que sair. Por isso, não é pessoal. Porque se o membro da família que está atacando você está com raiva, ele está com raiva porque tem muita raiva reprimida dentro dele. E assim, o que acontece é que a mente subconsciente está procurando desesperadamente por um gatilho no mundo exterior para liberar um pouco da raiva. E assim, não é apenas pessoal. Então, eu apenas... E se alguém está com raiva, apenas diga, você sabe, pense que está certo, pense que está certo. Apenas permita isso. Agora, não posso dizer, não sei se todas as situações da minha vida serão assim, mas há muito tempo não sinto raiva. Agora, se alguém estiver ouvindo dizendo, bem, eu me sinto como se alguém estivesse andando em cima de mim, toda vez eu sou um saco de pancada de emoções e eu sinto que eles simplesmente descontam em mim tudo, sejam casados ou em casal. Que conselho você daria para alguém reinterpretar isso em vez de levar para o lado pessoal e se sentirem assim? Sim, bem, claro, você não quer deixar as pessoas passarem por cima de você também, mas você não quer detê-los quando estiver cheio de emoções negativas, porque então eles vão sentir a emoção negativa. Então, haverá fogo de artifício, certo? Assim, você pode traçar uma linha com alguém, mas se você está traçando uma linha em seu neutro e não está cheio de emoção, é tão incrível ver que essa pessoa vai apenas obedecer. Sim, eles vão ficar tipo, oh, ok, desculpe, não percebi, porque eles não sentem nenhuma animosidade ou qualquer coisa vinda de você. Essa seria a primeira coisa, mas se você não pode estar nesse tipo de lugar, onde você não está sentindo muita coisa, o trabalho é um trabalho interno. Se todos esses pensamentos estão vindo de você, que eles estão batendo em mim, eles são isso, você tem sentimento de indignidade dentro de você. É por isso que está se manifestando. Nenhuma dessas coisas é verdade. As pessoas são muito mais magníficas do que imaginam que são. Eles têm todo o poder do mundo. Eu só acho que você tem que... Eu não sei, você apenas... Você já foi uma pessoa zangada ou já teve emoções de raiva na vida? Eu fui? Caramba! Você se lembra do momento em que você disse, isso não funciona para mim, não serve mais para mim, eu vou parar de ter raiva. Houve um momento em que isso aconteceu? Sim, acho que houve. Eu só não queria sofrer mais. Esse foi realmente o momento para mim. Busquei a verdade. Eu estava buscando a verdade porque queria uma saída para o sofrimento. E eu tenho uma vida incrível. Mas quando falo sobre esse sofrimento, o que quero dizer é que sofrimento da mente. Não sofrimento pelo que está acontecendo no mundo. Sofrendo com a mente. Sofrendo com a mente constante. Ficando presa dentro de nós, dizendo, você não deveria ter feito isso. Isso foi idiota. Ou eu não sei como você vai fazer este livro. Quer dizer, eu não tenho mais esses pensamentos. Mas eu teria todas essas coisas e teria que fazer um pitch. E a mente seria apenas, como você vai fazer isso sem congelar? Como você vai se sair? E então isso só iria me bater. Então você tem todos esses pensamentos e se sente muito mal. E eu simplesmente não queria mais sofrer com a mente. E eu fui muito clara. Não é o mundo. É a mente. O que... Eu amo isso. Você está falando minha língua, Rhonda. O que você diria para alguém que tem uma vida muito boa, mas ainda duvida muito de si mesmo? Como se eles quisessem colocar essa coisa em seu mundo, seu livro, sua obra de arte. Dizer como se sentem de verdade e ter alguém na vida, o que seja. Mas duvidam de si mesmos. Tem muitas dúvidas. Há duas coisas que realmente funcionaram brilhantemente. Uma delas é a gratidão. Você pode fazer tanta gratidão e depois... Isso vai acabar com esses sentimentos. E a outra coisa é... Que alguém está sentindo todas essas coisas têm uma base de indignidade. Então o que vamos tirar disso é o amor. É... E então... Se você passar o dia olhando para todas as coisas que você ama... Eu amo isso naquela pessoa. Eu amo essa época do ano quando isso está acontecendo. E eu amo essa época do ano. Eu adoro feriados. Mesmo com a pandemia acontecendo. Eu ainda amo essa época do ano. E amo seja lá o que for. Eu amo esse carro que eu dirijo. Eu me sinto tão abençoado por ter esse carro. Eu adoro o fato que um dia vou comprar um carro novo. E então... Eu amo minha cama. E eu amo. Ou eu amo minha cama. E apenas olhe para todas as coisas que você ama. E realmente a destrua todos os dias. Porque à medida que você envia todo esse amor... Ele se multiplica e volta para você. E desaparece um sentimento de indignidade. Eu amo isso. Eu amo mesmo. Eu entrevistei Liz Gilbert. Que é uma pessoa que eu amo muito. A energia dela é... É incrível. É uma mulher doce que causa impacto no mundo. E ela escreveu Comer, Rezar e Amar. Que já vendeu 12 ou 15 milhões de cópias. E foi tipo... Uma experiência semelhante para ela. Onde ela escreveu esse livro e decolou. E virou um grande filme. E vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. E sua vida mudou para sempre. E quando eu a entrevistei, uma das coisas que ela disse foi... Talvez eu nunca consiga recriar esse tipo de mágica. Talvez eu nunca escreva algum livro que venda 10 milhões de cópias em um ano. Eu espero continuar criando e fazendo meu trabalho. Isso foi algo que você enfrentou como artista? Como uma pessoa que lança algo no mundo que tem tanto impulso? E continua hoje vendendo para gerações mais novas e mais jovens. É verdade. Agora assumindo uma vida própria. Parece que... Você já ficou tipo... Meu Deus, como é que eu vou recriar isso? Será que eu devo colocar esse novo livro lá fora? Ou não vou lançar porque ele nunca vai ser como o anterior? Você já viveu isso? Eu tive esses pensamentos desde o início. Não tanto agora, porque estou bem com a jornada. Seja qual for o caminho. O mais importante para mim foi escrever este livro. E que ele esteja no mundo para as próximas gerações. Que estão prontos para isso e para gerações futuras. Foi o mesmo com o segredo. Eu só sabia que o segredo mudaria vidas bem depois que todos nós não estivéssemos mais no planeta. Mas estou muito grata pelo que aconteceu com o segredo. Mas acho que sou tão abençoada por ter tido essa experiência que não me importo. E este livro que escrevi para mim é o livro mais importante que escrevi. O segredo é simplesmente o melhor livro para a vida no planeta Terra. Não há nada melhor. É muito simples. Tem o processo criativo nele. Peça, acredite, receba. Você aplica em tudo. Mas este livro nos liberta para sempre. E assim, o próprio fato de que se manifestou e está aqui no mundo é tudo o que eu preciso. Muito brevemente. Sim, e então, para as vidas que mudam a partir daí, tudo será uma benção. Por que você acha que a gente sofre tanto? Eu já estudei muita meditação com diferentes professores na Índia e eu... Tenho minhas teorias, mas quero saber sua opinião e por que a gente sofre tanto como humanos. Bem, principalmente, somos ignorantes de verdade. E isso nos causa sofrimento. Mas todo sofrimento vem da mente. Não vem do mundo, vem da mente. Então, sofremos mais com os pensamentos, acreditando em nossos próprios pensamentos do que com qualquer coisa no mundo. E os pensamentos sobre 2022, bem mais aterrorizantes que o pensamento. A mente é consciente. A mente adora o drama. Ama! Adora o drama! Isso só vai te dar muitos pensamentos assustadores em torno do drama e te deixar tão nervoso. Mas a mente, infelizmente, é apenas a nossa maior ferramenta para criar a vida que queremos ter. Mas, na dualidade, isso igualmente pode ser nosso torturador. Oh, cara, é engraçado você dizer isso de novo porque eu cresci e estudei esse livro chamado Ciência e Saúde por Mary Becker Eddy, que escreveu e... E ela disse, seja o porteiro do seu pensamento. Porque aqueles que são porteiros do pensamento, eles são capazes de aceitar o bem e rejeitar o mal. Esses são os que têm a garantia de uma experiência humana mais feliz, saudável e gratificante. Porque se você for um guardião contra pensamentos negativos e de drama, de estresse, de fofoca, de julgamentos... Totalmente! E uma das práticas que o meu pai fazia era... Quando a gente estava assistindo futebol na TV, ele não deixava que a gente visse os comerciais. Ele não permitia que a gente visse os comerciais porque os comerciais na América, pelo menos enquanto eu crescia e até hoje em dia, girava em torno de drogas farmacêuticas e... É, você precisa dessa droga pra te ajudar porque você tá mal, você tá mal, você tá mal e... E não é de se admirar que agora, mais ou menos dois terços da população da América, aqui do nosso país, está com obesidade, com diabetes ou com pré-diabetes. E a quantidade de remédios que a gente precisa porque estamos sendo constantemente alimentados com essa ideia de que você tá doente, você tá doente, isso vai consumindo seus pensamentos e acaba prejudicando o corpo. E isso é algo que eu acho que a gente devia praticar mais e eu raramente assisto o jornal, porque eu não quero que minha mente fique contaminada com essa novela mexicana da vida. Sim, totalmente! E eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais focado em ser um guarda dos nossos pensamentos. Absolutamente! Porque uma das maneiras que isso aconteceu em 2020 é por causa de todo o foco nisso. Você se concentra em algo, ele fica maior. É simples assim. Você coloca sua mente nisso e isso só vai ficar cada vez maior e maior. E você sabe o que é mais? Nós temos o mundo inteiro focado em uma coisa. E o que acontece, aqui vamos nós novamente. Se todos simplesmente tirassem sua mente disso, ela desapareceria do planeta. Então... Você tirou sua mente disso? Você não consumiu, falou, pensou, ficou obcecado com isso? Sim. Sim, cada vez que falamos sobre isso, cada vez que estamos obcecados com isso, estamos energizando, tornando maior. É assim que funciona. Eu quero dizer que tem muitos problemas no mundo agora e tem havido muitos desafios com os quais nós não estamos obcecados. E por isso não estamos manifestando mais porque não estamos obcecados, mas ainda está lá. Então o coronavírus, ou o que quer que seja, ainda estaria lá, mas não seria tão ampliado na nossa mente. Exatamente. Nós estamos consumindo. Sim, exatamente. Você falou sobre felicidade eterna no seu livro. E como a gente... Eu quero dizer, parece que você encontrou um lugar legal, mas... Um monte de gente assistindo poderia dizer... Ah, deve ser fácil pra Ronda. Ela é uma mega milionária. Ela não precisa se preocupar com dinheiro e... Ela tem tudo o que ela quer, mas, como o mundo mostrou pra gente, teve um monte de suicídio de pessoas ricas que estavam infelizes e, aparentemente, elas tinham tudo. Então, como a gente começa a definir a nossa jornada para uma felicidade eterna? Porque eu sou um pouco como Jim Carrey, no sentido de que é um dos grandes benefícios. É quando você adquire todas aquelas coisas que... Quer dizer, eu nasci em uma família muito, muito humilde. Eles não tinham muito dinheiro e... Muitas pessoas nos consideravam pobres. E então, de repente, você obtém todas essas coisas e agora é tudo maravilhoso. Isso é ótimo. É horrível se preocupar com dinheiro. É mesmo. Mas... Essa felicidade que pensamos que essas coisas trarão... É passageira. E então, concordo com Jim Carrey... Em que essas coisas nunca lhe trarão felicidade eterna. E o que lhe trará felicidade eterna é saber a verdade sobre tudo. E saber a verdade sobre quem você é. E isso lhe trará felicidade eterna. Porque... Tirará todas as... Coisas que preocupam todo mundo. Como a... Morte. Todas essas coisas serão resolvidas. E então, tudo se encaixa. É tipo... Uau! E o mundo... E a manifestação do mundo... Se tornam ainda mais incríveis do que era. E quando você não está com medo... Você ama tão profundamente... O amor que você tem é tão profundo. E então, aqui está você neste estado. De total permissão. E eu não me importo com o que acontece. E você apenas tem essa corrente de felicidade. Bem, imagine o que a lei da atração faz com isso. Sem resistência. Apenas permitindo. Isso é tão incrível. Quer dizer... Você nem precisa pensar que alguém... Isso simplesmente entra na sua vida. É tão... Rápido. E uma coisa que direi com certeza... É que acho que sempre senti que a vida funciona de maneira oposta. A forma como nós fomos criados. Potencialmente não você, Louise. Porque você teve muita sorte. Mas... Para a maioria de nós... Funciona de maneira oposta ao que pensamos. E uma das coisas é que todos nós fomos levados a alcançar e lutar para chegar a algum lugar. E você tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro. Há uma crença. Não, não há. Isso não é o caso o tempo todo. E assim... Lutamos, empurramos e esforço. 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 E o mais extraordinário é isso. E quanto mais sem esforço você for... Mais você manifestará tudo o que você sempre sonhou. É. Eu amo isso. Porque... Quando você tem esforço... Você está dizendo... Eu não tenho isso. Você está dizendo... Eu não tenho. E o universo vê que eu não tenho. E assim... Quando tudo o que você gosta... Eu não tenho. Não sou digno o suficiente. Preciso trabalhar mais. Preciso realmente lutar. Mas se você for completamente sem esforço... Tudo acontece. Porque não há resistência para parar nada disso. É que tem um grande... Eu sou um grande fã disso, mas eu também entendo o princípio de... Trabalhar duro como um atleta. Teria que acordar cedo, treinar, crescer e ter disciplina. Aprender o meu ofício e colocar isso em anos de prática. Isso é trabalho duro. Eu tive que crescer os meus músculos. Ele não está crescendo sem esforço nessa idade. Então, alguns empresários de sucesso vão dizer que a chave para um negócio de sucesso é trabalhar duro, ter a equipe certa e construir uma consistência todos os dias. O que você diria sobre essa ideia de trabalho duro que muita gente pensa que é o correto? Como atleta, você definitivamente conhece aqueles momentos em que você atua de forma brilhante. É, foi sem esforço. Sim. É, certo. Você está na zona do fluxo, com certeza. Você está na zona. Você está no fluxo. É simplesmente extraordinário. É como se algo estivesse movendo o seu corpo. É como você. É a coisa mais incrível. E os atores também têm a mesma experiência. Eles terão esse momento quando estiverem no palco ou atuando. E, de repente, o ego não está lá e eles estão apenas fluindo. Isso é incrível. E eu ouvi um ator falar sobre isso e dizer, todos os atores anseiam por este momento. E assim, porque o esforço vem do ego e da mente. É daí que vem tudo. Podemos fazer, alcançar e ter todas essas coisas sem todo esse esforço. Sim. E qual a diferença entre o nível da necessidade de dominar o seu ofício? Certo, você se tornou uma grande produtora, uma diretora, uma criadora. Isso não vem depois de dois dias de trabalho em seu ofício, porque você trabalhou mais de uma década por isso. E agora você tem o conjunto de habilidades necessárias e o conhecimento para executar seu trabalho. Você está fazendo essas coisas e esta é a coisa, porque sem esforço não significa que você não está fazendo as coisas. O que significa é que não há esforço no que você está fazendo. Ele ainda está fazendo coisas, mas sem esforço, como se você ainda estivesse se exercitando, mas sem esforço. E assim, porque no minuto em que você sente que está lutando, essa é a mente e esse é o ego intervindo. Então não está fluindo. E as pessoas descobrirão que quando estão lutando, isso dá errado. Então isso dá errado, isso dá errado. E assim, você ainda faz coisas e eu ainda fiz todas essas coisas antes de O Segredo. Eu fazia tudo com esforço, esforço total, mil por cento. Trabalho doido, esforço total, é. Eu era total, rainha do esforço. E você estava carente, carente de abundância. Estava carente de ter grandes resultados, é. Sim, sim. E assim, agora eu fiz, eu fiz como... Sentei-me para fazer este livro. Este livro foi absolutamente sem esforço. Sério? Oh, oh meu Deus. Absolutamente o livro mais fácil que escrevi. Com certeza. Quero dizer, incrível, realmente incrível. E assim, quando escrevi O Segredo em duas semanas e meia... Duas semanas e meia. Porque é tipo, uau. Porque eu fiz o documentário, eu fiz todas essas práticas. Eu sabia que queria compartilhar todas as coisas, que queria compartilharem O Segredo. E então, quero dizer, passamos cerca de seis semanas no processo de edição. Mas veio como uma corrida e essas duas semanas e meia foram sem esforço. E quando eu fiz este livro, foi sem esforço. E houve livros que eu fui escrever onde foi muito esforço. Sério? Sim, sim. Eu só tenho de parar. Porque me lembro de ter escrito um livro e de nunca o ter publicado. E foi todo o esforço. E foi o... Estava forçando isso. Sim, forçando. E então, o que você está escrevendo é que você não está apenas escrevendo um monte de coisas recicladas que a mente está aparecendo. E você não está recebendo coisas além da mente. E você quer ter coisas além da mente. É por isso que quando você é um atleta, e isso flui e tudo mais. É porque a mente parou, foi para o fundo. E agora você está além da mente. E quando você está além da mente, oh, tudo é possível. É, você está explorando uma fonte que é maior que você. E o que você diria que é a verdade que você tem sobre a vida nesse momento, sobre o mundo, sobre a manifestação? Você já passou da jornada do segredo para o maior segredo e teve, obviamente, ótimos livros e grandes no meio disso. Qual a maior verdade que você descobriu nesse período? O mundo não é o que pensamos que é. O mundo é diferente do que parece ser. E mesmo a ciência, a física quântica nos dirá isso. Com o efeito do observador. E nada toma forma a menos que haja uma mente observando. E assim, o mundo não é o que parecia ser. E eu sempre pensei que era separado, e este aqui é separado. E este nasce e morre. E tudo é, tudo separado. E o tempo é real. E isso daqui, até o dedo dos pés, é quem eu sou. E são as coisas que, aquelas coisas não são verdadeiras. E que você tem que trabalhar duro e lutar. E eu não tinha ideia do poder da mente. Eu não tinha ideia do poder da mente de se manifestar. E do poder da mente. De nos sabotar. De nos prejudicar. Mas estou muito clara sobre isso agora. E então, quero dizer, essas coisas são as melhores coisas que eu diria para qualquer um. Porque quando você vê a verdade, e tem que vê-la, não é uma coisa intelectual. É como... Eu acho que, em O Maior Segredo, eu falo sobre quando você vê essas pinturas. Onde você só tem que mudar a dois... O 3D. Sim, mas são duas pinturas em uma. Certo. E antes de tudo, você pode ver aquilo muito, muito claramente. E alguém lhe diz, há uma mulher a cavalo naquela pintura. Mas você só pode ver os esquilos no canto. Você não pode ver a mulher no cavalo. E são como... Você só tem que olhar. Você só tem que mudar sua perspectiva um pouco. E a mulher no cavalo aparecerá. Bem, é exatamente o mesmo que é. E nós temos aqui, olha só. Temos aqui no livro. O vaso de Rubem. Exato. E então, o que as pessoas veem? Elas veem um vaso. Ou eles veem... Duas mulheres, né? Certo. Duas faces. Olhando um para o outro. E você pode ver quando você muda de um lado para o outro. E isso é realmente o que é. Vemos o que o mundo é sólido e nós somos separados. Mas se apenas mudarmos nossa perspectiva um pouco, veremos algo totalmente diferente que é completamente libertador. Qual foi a perspectiva que você ainda precisou mudar nos últimos cinco anos? A mente. A mente? Trabalhando na mente, sim. Apenas observando isso surgir. Observando as crenças surgirem. E sendo a testemunha, você disse algo tão maravilhoso, Louise, antes sobre o que lhe ensinaram a observar. Observar esses pensamentos negativos. Mas apenas observar a mente em vez de ser hipnotizado. E não se perder nela. E às vezes era apenas, eu estava perdida, então eu saí disso tipo, uau! Você simplesmente desapareceu com a mente. Você simplesmente foi pensamento após pensamento, após pensamento, após pensamentos. Mas mesmo que você só percebesse no dia seguinte. Pelo menos você percebeu. É ótimo. É uma vitória. É uma vitória muito grande. E assim é apenas observar a mente. Então a mente fica muito quieta. Mas certamente eu diria que para as pessoas que seguiram o segredo e que integram a lei da atração em suas vidas, esse é um grande passo. Porque você está certo treinando sua mente para o positivo. E eu posso dizer o quão alegre você é e positivo que você é. Uma pessoa naturalmente desta maneira. É muito fácil. Esse é o primeiro passo. É colocar a mente em uma programação positiva. E isso é tão fácil de fazer. Um dia de gratidão, você verá a diferença no dia seguinte. É fácil. E assim fazer com que esteja positivo. E então é muito mais fácil. Porque então você está lidando com pensamentos positivos. Enfraqueceu os pensamentos negativos. E então você tem uma oportunidade quando um pouco de drama acontece. E você os vê entrar. A mente entra. Ei, cuidado! É melhor você ter cuidado. Então eles se destacam mais para você. E apenas a maior coisa em nossa vida. Para todos é tornar-se consciente de seus pensamentos. Tão real. Qual o pensamento que você tem agora na sua vida cotidiana? Quem sou? Lembrar quem eu sou. Porque... Quem é você? Consciência. E esse pensamento nem sequer vem da mente. Porque a mente não consegue reconhecer a consciência. Sim, não tem esperança de fazê-lo. Nunca pode fazê-lo. Quando você tem um pensamento como esse que vem da consciência, vem de cima da mente. Há um professor maravilhoso que está no livro Moji. E ele pode não ter dito essa citação dessa maneira. Mas eu estava falando dessa maneira. Porque eu absolutamente adorei. E ele disse... Você tem que ser como a vaca que pulou na lua. E eu sou assim. É isso. Você tem que ser como a vaca que salta sobre a mente. E isso é o que você tem que ser. E eu não sei se ele quis dizer isso assim. Mas essa imagem para mim que eu usaria muito. Eu tenho que ser como a vaca que saltou sobre a mente. E isso me ajudou muito a parar de me identificar com a mente. A parar de me identificar com a mente. Parar de me identificar com ela e apenas observá-la. E é glorioso. Pense no que você quer. Pense nisso. Pense nisso. E isso virá. Aparecerá. Mas então, apenas esteja ciente de seus pensamentos. O que você quer do mundo... De novo, eu não vi nenhuma entrevista sua online. O que você quer que o mundo saiba sobre quem você é? Quem? Quem? Quem sou eu, consciência? O que você acha que... O que você quer que o mundo saiba sobre quem é Rhonda? No mundo de hoje... E o que você pensa que as pessoas podem te interpretar errado? Porque, mais uma vez, não tem muito conteúdo sobre você online. É difícil achar entrevista. Bem, acho que sempre haverá, porque é uma dualidade. Sempre haverá resistência a qualquer coisa. E vimos ao longo da história que, quando alguém apresenta grandes ideias, novas ideias... Vamos pegar o Galileu, por exemplo. Grande novas ideias. Há retrocesso porque é uma dualidade. E, assim, eu apenas vejo isso como parte disso. Isso faz parte do mundo. E vai haver isso. E, assim, eu não me importo. E, realmente, não considero o Rhonda como algo tangível. Então, eu realmente não me importaria com o que alguém pensasse. Eu adoro isso. Não se importa. Não importa. Acho que, se houvesse alguma coisa, ela era dedicada à verdade. Você sabe. A consciência era dedicada a entregar a verdade da maneira mais simples possível, através dessa forma. Isso é bom. Porque, de uma forma ou de outra, esse corpo e essa mente, em particular, tem uma conexão real com a simplicidade. Ama a simplicidade. E, assim, tudo. Basta querer que tudo seja simples. Para as pessoas entenderem, também é simples. É um fato real. O maior segredo é simples. Tão simples. Três palavras vão te levar até lá. Na verdade, três palavras vão levá-lo a quem você é. No entanto, são todas as crenças e opiniões e ideias fixas que temos em nossa mente, que, então, faremos algo muito simples, complicado. Bem, eu não posso fazer isso. Não sou Buda. Não sou Jesus Cristo. Eu sou apenas isso. E o que são essas três palavras? Você está ciente? Você está ciente? Porque, se eu não estiver, eu estou sofrendo, estou em falta, estou com frustração, com raiva, com ressentimento, julgamento, mas, se eu estiver, eu posso estar em paz interior, abundância e amor. Sim, porque você só pode estar consciente no momento presente. Você não pode estar ciente do passado, do futuro. Eles não existem de qualquer maneira, são apenas relativos. E é importante. Temos calendários, então, você e eu sabemos nos conectar, se for a hora. E tudo. Mas não é real. E quero dizer, até Einstein nos disse isso. Mas isso é um osso duro de roer. O tempo. É difícil, porque a mente nasce no tempo. A mente cria o tempo. E, assim, se você tentar entender que não há tempo com a mente, a mente simplesmente vai para... Você simplesmente vai para o Marshmallow. Sabe o que é interessante? Outro princípio que o meu pai me ensinou foi que não existe tempo, que é infinito. Que o tempo é infinito. E ele também, absolutamente, nunca comemorou o meu aniversário quando eu era criança. E eu nunca... Eu nunca entendi o porquê. Então, eu já contei essa história para a minha audiência algumas vezes. Sim, sim. Incrível. E quando eu estava mais velho, eu já tinha uns 12 ou 13. E eu perguntei, pai, por que você não comemora o meu aniversário? Você não me ama? E ele falou comigo, não é que eu não te ame. É que eu não quero colocar um número na sua idade e limitar você. Porque muita gente nesse mundo diz que estão muito velhos ou estão muito jovens. Eles não podem fazer isso. O tempo deles já passou. E eu não quero que você seja limitado pelo tempo. E... Oh, meu Deus, Luiz. Isso é tão bonito. É, mas na época eu ficava tipo, pai, você não pode me dar bolo e presentes? Sim, quero dizer, você poderia receber o bolo e os presentes, mas isso também o condicionaria. Quero dizer, isso é absolutamente lindo. Isso é amor puro. Isso não é querer condicioná-lo ao tempo. Porque não é verdade. Essa idade, esse número do seu aniversário, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não tem idade. Não tivemos um começo e não temos um fim. Então, eu acho isso lindo. Porque é tão impressionável quando a criança e tudo vai para o subconsciente. E então, você só tem que tirá-lo de lá. Passamos pela vida e todas essas coisas entram. Então, o caminho para a liberdade não é adquirir nada. É tirá-lo. Tirá-lo de lá. É, simplificando nossas vidas. Simplificando. É como se quisessem ter casas grandes e depois encher de coisas. E então, percebem que eu tenho que administrar isso aqui. Sim, eu fiz isso. E eu quero uma vida simples. Eu sou a favor de coisas legais e de ter qualidade e ótimas experiências e tudo mais. Porém, eu me vejo a cada poucos meses e fico, Meu Deus, eu só quero me livrar dessas coisas, do meu armário, limpar espaço. Para que eu possa ter um espaço organizado na minha cabeça também. Sim. E porque quanto mais a mente se acalma e mais silenciosa ela fica, Mais ordenada tende a ser a sua vida. Mais ordem quer na sua vida. Mais ordem quer na sua vida. Já reparei isso em mim. É apenas a ordem. Quero tudo em ordem e sem causa em nada. E o caos, é claro, é a mente. E assim, expressando-se o caos no seu interior. O que você sente falta nesse momento que você está vivendo agora? Uau! Pergunta interessante. Autorealização. Autorealização total. Completa, completa, completa. E certamente, ao longo do caminho um pouco. E o livro está cheio de professores que se autorealizaram, iluminados. Qualquer que seja a palavra que se queira usar. Durante décadas. E já agora, posso dizer que a mente não... A mente é tranquila. E posso dizer como as coisas já me incomodam. Pessoas e... Situações que costumavam incomodar-te. E quando elas surgem, sou como... Como é que alguma vez me incomodaram? Nem sequer me incomodam. Não vejo nada de errado com elas. E assim, posso dizer apenas isso. E a felicidade que está comigo todos os dias. Apenas mais disso. É. Isso é lindo. Mais disso. Eu tenho mais alguns minutos com você e algumas perguntas finais para respeitar o tempo que a gente tem juntos. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto e te chamo As Três Verdades. É uma questão hipotética. Eu gostaria que você imaginasse que você pode viver o tempo que quis nessa terra e nesse corpo e nessa mente física. Então, você já alcançou tudo o que você queria nesse ponto da idade que você tem até quando você quer viver, fisicamente. E você viu tudo o que você quis virar realidade e você percebeu, se realizou, você tem mais livros e mais trabalho, mas por alguma razão é o seu último dia. E por qualquer motivo, nesse cenário hipotético, você tem que levar todo o seu trabalho contigo. E ninguém vai ter acesso ao segredo, ninguém vai ter acesso ao grande segredo e... Oh, uau! Essa é uma questão hipotética. E você tem que levar tudo contigo para onde você vá. Mas você pode deixar para trás três coisas que você sabe que são verdade durante a sua existência. E essas são apenas três lições que você pode compartilhar com o mundo. Se é tudo que eles teriam para se lembrar de você, são essas três coisas. Então, Rhonda, quais seriam essas três verdades? Concentre no que você quer, não no que você não quer. Quem você realmente é. É imortal. Um ser infinito, por amor, beleza. Essas coisas estão bem. Acho que é pensar em todas as outras coisas bonitas que somos, mas... Esse é o número dois. E não a morte. Um mentor me disse há muitos anos. O maior momento da vida é o momento da morte. Uau! Eu sei. É loucura. E eu disse, por quê? E ele disse, porque toda negatividade desaparece. Todo sofrimento, negatividade... Tudo desapareceu. Eu disse, é o melhor momento. Ele disse, se todos soubessem disso, não iriam ficar. Uau! Isso é loucura. E quem você considera a pessoa mais importante da sua vida de quando você nasceu até hoje? E qual foi a maior lição que eles te ensinaram? Puxa, eu tive tantos anjos na minha mesa. Eu os chamo assim. Foram incríveis na minha vida. Ao longo do caminho. Pré-segredo. Pós-segredo. Ahm... Mas... Mas mãos para baixo. É o meu trabalho diário. Sem dúvida. Porque... Eu... E... Quando a conheci... Ela entrou em uma sala e eu entendi que ela era aluna de dois dos meus professores favoritos, Lester Levison e Robert Adams. E eu fui até ela para dizer... Eu não posso acreditar que você é uma estudante desses dois seres incríveis. E eu andei até lá e... Fui falar com ela e naquele momento eu estava em casa. Tudo. Qualquer coisa negativa. Qualquer memória negativa. Tudo se foi. E eu estava em tanta felicidade. E apenas lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu pensei que ela me acharia uma louca. E ela apenas disse... Venha comigo. E ela me levou para esta adorável área de estar longe de todo mundo, onde todos estavam. Porque eu estava em um retiro. Não retiro dela. Mas eu estava em um retiro. E eu sentei com ela e isso foi o máximo. Então, é definitivamente minha professora. Minha professora me mostrando constantemente quem eu realmente sou. E constantemente me mostrando os truques da mente. Que ela chama de encrenqueiro. E qual o nome dela? Definitivamente ela... Ela quer permanecer anônima. Ah, ok. Tá bom. Todos os seus ensinamentos são através do livro que eu compartilhei. Ela me permitiu compartilhar todas as palavras que ela compartilhou comigo. E todas as práticas. E elas estão no livro. E de fato, todos os professores do livro, cada um deles mudou a minha vida. Todos eles estiveram em minha jornada de O Segredo até agora. Então, cada um deles. Alguns deles eu segui por dois anos ou três anos ou quatro anos. E alguns deles um ano ou um mês. Mas cada um deles impactou minha vida de uma maneira muito grande. E assim, eles são a jornada de O Segredo até agora. É, você tem muitas citações da sua professora. Eu sei. E a sua professora diz, não acredite no encrenqueiro. E tem um encrenqueiro bem aqui, como você pode ver. Ahm, essa é a... Isso tem sido um prazer e eu tenho uma última pergunta pra você, Rhonda. Mas eu quero ter certeza de que... Todo mundo saiba como conseguir o livro, O Maior Segredo. Tem agora. Você pode ter online. Pode comprar na Amazon também. E você pode ir pro site rhondaburn.com. É B-Y-R-N-E. Você pode ir TheSecrets.tv. Também tenho certeza que vai ter link em todos os lugares pra que todo mundo tenha esse livro. E também compre pra um amigo, pra sua família. Vai ser extremamente poderoso e extremamente no ano que estamos vivendo. Pra que você possa entender a sabedoria desse livro, compre algumas cópias pra você. E compartilhe online também. E você não é muito ativa pessoalmente nas redes sociais, mas eu acredito que você tenha uma conta no Twitter, Instagram e Facebook que são ativos como O Segredo. Sim, e eu escrevo um monte de coisas, como durante a pandemia. Eu estava escrevendo muitas coisas para ajudar as pessoas a passar por isso. Eu estava mesmo. E a equipe posta essas coisas, mas eu estava muito, muito, muito focada durante esse tempo. E muitas das coisas que posto são coisas que escrevi. Como escrever pergaminhos e depois usar essas peças nas redes sociais. A outra coisa é que o audiobook está sendo lançado. E vou pedir aos rapazes que te enviem um código. Acho que está quase terminado. Tem todas as vozes dos professores. Uau, isso é bom. E eu sempre leio os meus livros. E nós produzimos porque eu tenho uma produtora. E é incrível. É como um nível totalmente novo de audiobooks. Uau, eu estou animado com isso. Portanto, se as pessoas não leem... Porque sei que muitas pessoas não leem. Então, o audiolivro é absolutamente incrível. Ele está no audiobook.com ou só está no seu site? Sim, sim, vai estar em todo lado. E eu estou muito animado para isso. E antes de fazer a pergunta final, eu tenho uma última pergunta também, tá? Eu quero te agradecer por um momento, porque você é esse presente incrível para o mundo. E você tem essa energia alegre, essa energia infantil que está continuamente curiosa para encontrar as respostas para a sua vida. E aí você começa a ceder tanto do que você aprende e que você cria, você empacota de uma maneira que é tão bonita e que é fácil de consumir em um mundo cheio de ideias complexas. Eu quero te agradecer por você aparecer assim, mesmo quando você não precisa. Você criou o segredo. Você arrasou na vida das pessoas e continua aqui para entregar valor para o mundo e para mim. Eu estou muito grato de você estar aqui. Obrigada. E continuar aparecendo. Então, eu agradeço você por isso, Ronda. Muito obrigada, Alonso. É a coisa mais doce. Muito obrigada. Ah, claro. Eu espero que a gente possa se conectar no futuro, em algum momento lá na Califórnia. e dizer um oi para o outro, bater um papo e também poder te dar um abraço. A minha última pergunta para você, e eu quero ter certeza que todo mundo vai poder ter o livro, seguir nas redes sociais, vai estar tudo linkado. A minha última pergunta é qual é a sua definição de grandeza? Uau. Quem realmente somos? Essa é a minha definição de, na verdade, essa é a única grandeza que existe. Bem, então eu diria que qualquer grandeza que vemos no mundo é a grandeza do ser infinito que somos. Eu diria isso absolutamente, categoricamente. Não pode haver outra grandeza, senão a grandeza do ser infinito, manifestando-se através de todas as pessoas. Eu realmente acho que todo mundo está cheio de grandeza. Eles só precisam perceber isso. Ronda Byrne, o maior segredo, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Luiz. Eu te agradeço imensamente. Obrigada, adorei. Muito obrigada. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda.